O Papa e Mérito Bento XVI vai esta quinta-feira mudar-se para o Mosteiro Mater Ecclesia no Vaticano, onde ficará a residir definitivamente. As obras de restauração do Mosteiro foram concluídas e, como previsto, o Bento XVI vai deixar a residência de Castelo Gandolfo, a cerca de 30 km a sul de Roma, para o Vaticano. Josef Ratzinger, de 86 anos, cujo estado de saúde parece degradar-se, está a viver no Palácio Apostólico de Castelo Gandolfo desde 28 de fevereiro, data em que renunciou à liderança da Igreja Católica. O antigo sumo pontífice vive com o secretário particular e prefeito da Casa Pontifícia, arcebispo George Gashvain.